Fala aí pessoal, estamos mais uma vez com o jogo Ultra State Fighter. Estamos jogando com o Wii U. Queremos agradecer a todos os inscritos pelo apoio que nos tem daí. Se você quiser, você pode se inscrever também. Nós agradecemos. Eu acho que você pode se inscrever. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.